Olá amigos do YouTube, gente inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de 700 vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. E deem uma olhadinha na playlist receita de bolo, cobertura de bolo e algum vídeo pode ser útil para vocês. Gente, vai ser como experimentar pela primeira vez, porque faz tempo que eu não experimento, faz bastante tempo, bom, vamos lá, aqui acho que se chama breadsticks, uma coisa assim, é, ele é bem apimentado, gente, é bem, bem apimentado mesmo, tá, peraí, onde é que tá, eu acho que eu tinha, não, eu não tô mais com o negócio aqui, eu não sei se é peperônio, o que tem dentro daí, mas vocês acham lá no site deles, né, eu paguei 6,90 em cada par, né, bom, vamos lá, esse daqui eu vou deixar para experimentar por último, mas pelo que eu me lembre, ele queima mesmo, você soa quando experimenta, peraí, e a pizza de mussarela, pizza tradicional de mussarela, né, vou experimentar um pedacinho, bom, deixa ver, eu vou colocar num, vou colocar num pratinho, é, eu sempre gostaria que essa pizza viesse com um pouquinho mais de molho, né, mas tem muita gente, muitas pessoas que gostam dela justamente por ela não ter o molho, é interessante isso, então, quer dizer, não dá para agradar todos, né, eu gostaria que viesse mais molho, e pessoas gostam dela justamente porque ela vem pouco molho, então, é uma complicação, né, vamos ver, aqui, vamos experimentar, geralmente eu acho ela muito seca, mas muitas pessoas gostam, né, então, deixa eu experimentar, gente, peraí que eu já falo já, como se fosse a primeira vez, que faz tempo, olha, a gente é boa, é muito boa, mas, novamente, eu gostaria que tivesse um pouquinho mais de molho, e que tivesse a opção de ter, a, como é que se diz, a, tinha que pegar com um garfinho, gente, foi com a mão mesmo, eu gostaria que tivesse a opção de massa mais fina, né, duas opções, uma massa fina e outra massa, mas ela, a massa é bem fofinha, não é aquela coisa pesada, né, agora aqui, eu vou experimentar mais a parte do meio, mas pelo que eu me lembro, realmente, ele é muito picante, né, pelo que eu me lembro, esse, olha aí, é o tal do breadsticks, olha aí, um, 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 um e... um, um e... um e... um e... Um único pedaço, e estou suando a beça já, estou suando a beça gente, esquentou, está frio e está quente, mas é bom, é muito bom realmente, cada um tem um gosto lógico, mas é muito bom. A minha coisa em relação à pizza é essa só, muitas pessoas gostam, ela é muito boa realmente, mas eu gostaria que tivesse uma opção com massa mais fininha e viesse mais queijo, acho que vem muito pouco queijo, mas muitas pessoas que você pergunta acham que está perfeita, então é aquilo, cada um tem um gosto, e o tal do bread sticks é interessante, não é caro, é bem interessante assim para mudar um pouco, talvez como uma entrada assim é interessante, mas soa, eu pelo menos não estou acostumado com pimenta, essas coisas, eu sou, eu não sei se tem pimento que tem, mas o fato é que eu estou suando, então, mas a pizza é muito boa, é realmente muito boa, e ela costuma ser a pizza preferida de muitas, muitas famílias inclusive, muitas famílias vão lá no sábado e tal, você costuma encontrar em shoppings, aí acaba sendo a pizza preferida de muitas famílias, e eu gosto realmente, mas não é sempre que dá para comprar, então fica muito tempo sem comer, parece que é a primeira vez que você está comendo, mas então é isso aí amigos, é só uma curiosidade para quem não conhece o pizza hut, eu não sei o que é hut, se é pizza rápida, não sei, pizza hut, e tem uns shoppings, algumas avenidas, eu já vi também, aí fica uma boa opção aí de passeio e tal, eles atendem muito bem, pelo menos nos que eu já fui, me atenderam muito bem, então é isso aí amigos, eu espero que o vídeo seja útil, é só uma curiosidade, deem aquele likezinho amigo para ajudar o canal, inscrevam-se no canal, depois de inscritos você clica no sininho ao lado do ventiladores para receber novos vídeos, compartilhe o vídeo nas redes sociais e eu agradeço, dê uma olhadinha na playlist ventiladores do canal, com mais de 700 vídeos só sobre ventiladores, e algum deles pode ser útil para vocês, dê uma olhadinha na playlist, receita de bolo, cobertura de bolo e algum vídeo pode ser útil para vocês, é isso aí amigos, até mais!